Lucas Carlos Vem comigo, é assim ó Chega pra cá, vem dançar comigo Baile começou e eu quero ficar só contigo Entre nesse clima, deixa a vibe te levar Mexa esse corpo lindo, deixa ele suar Quando tocar aquela, você vem dançar pra mim Me seduzindo muito, continua, eu gosto assim Foi feita sob medida pra matar minha vontade Se chegar mais perto, te mostro o que é de verdade Desbancou as piricates, tipo o cara ao comprar Quenta por mim, a noite podia não acabar Só vejo você aqui, nesse clima envolvente Me deixou maluquinho com esse rebolado quente Toda essa gente, parou pra te ver dançar Tocou o Daniel Jones, você começou a pirar Não consegue mais parar e eu tô adorando Pode continuar que eu fico só admirante Solta o som, o meu povo quer se divertir Cinco horas da manhã e ninguém quer sair daqui Quando penso em ir fora, a predileta começa a tocar E mais uma vez afirmo, esse aqui é meu lugar A gente põe um rap bom, ouve R&B também Quando nós invade a pista, não tem pra ninguém Troca um banco de montel, o anso é alto pro clima esquentar Falta um grave bem pesado, que eu quero ver geral dançar A noite é toda nossa, tá geral no clima Falar pros manos, chamarem todas as minas Estamos afim de zoar, hoje é só celebração Geral com a mão pro alto, junto num só coração São sete calmo pra começar, mas hoje o bonde tá fim A gente só vai sair quando o baile chegar no fim Pode ser em Madureira ou na LAPA Quer curtir o baile bom? RJ é o lugar O DJ solta o som, o meu povo quer se divertir Cinco horas da manhã e ninguém quer sair daqui Quando penso em ir fora, a predileta começa a tocar E mais uma vez afirmo, esse aqui é meu lugar Eu tô tranquilo, tô no alto, na visão do baile Bem arrumado, livre dos males Com a case do malandro que botou o som Essa é da antiga, esse tempo sim que era bom Então vamos ali, pego ali mais uma do vaso Eu já te vi, meu amor, chamou pra dançar Esse amigo aqui chegou, acabou de chegar Os preto dança tudo igual, sem errar Pra lançar, os passinho do conjunto Bristelho, Tchotchomere, oba Tamo junto, no escanto da fumaça Cada gol com seu charuto, 100% preto É claro, o vagabundo, eu tô daqui E ela tá de lá, mas eu vou ali pra conversar Ai, ai, desse jeito que você veio Tirou meu sossego, quebrou o pai devagar Tem ela, conhecida da mina, do amigo Me oferecendo perigo, cheia de graça comigo Até tentei evitar, até parece que eu consigo Já começo a pensar de qual vai ser no meu abrigo É festa, copos pro alto, luz e sorriso quente Jordan, salto alto, o Carlo canta pra gente E ela na minha frente Tira o foco do ambiente E agora eu só tenho duas coisas na mente Tirar um beijo da sua boca e buscar outra garrafa A noite fica louca e nunca acaba Quando o DJ soltou a headline É planta e champanhe, avatar 99 E o time é louco, ela vem, me acompanha O sol já tá nascendo e nós se envolvendo na manha Me agarra, me arranha e me abraça Deita na minha cama, entre blunts e taças e vai J solta o som, o meu povo quer se divertir Cinco horas da manhã e ninguém quer sair daqui Quando penso em ir embora, a predileta começa a tocar E mais uma vez afirmo, esse aqui é meu lugar J solta o som, o meu povo quer se divertir Cinco horas da manhã e ninguém quer sair daqui Quando penso em ir embora, a predileta começa a tocar E mais uma vez afirmo, esse aqui é meu lugar Ainda não, 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 não Obrigado.